Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Amigos, o Forza Horizon 5 está trazendo um novo update para a gente a partir de quinta-feira. A gente vai poder resgatar novos carros aqui no Forza Horizon 5. Tem alguns carros que a gente já tem no jogo, só que são raros e ótimos para você vender no leilão caso você já tenha pego antes. Então, esse update do Forza Horizon 5 é uma homenagem aos automotivos americanos. E completando 80 pontos, a gente vai poder pegar esse Cadillac CT4-V, que é um carro raro aqui no jogo. Quem pegou já pode vender no leilão, porque você vai poder resgatar ele novamente. E completando os 160 pontos, a gente vai poder pegar a Ford F-150. Lembrando que para você resgatar os carros, você tem que fazer os desafios, que começam a partir de quinta-feira. E toda quinta, o jogo atualiza com um desafio diferente. Esse aqui é o primeiro evento que vai começar na quinta-feira, e eu já gostei. Completando 20 pontos, a gente vai poder pegar um Corvette Z06 2023. Top demais! E completando 40 pontos, a gente vai poder pegar um Belvedere 1964. E para resgatar esses carros, a gente tem que fazer os desafios do Forza Tom, que vai dar 5 pontos. A gente tem os desafios diários, que cada um dá 1 ponto. Vamos ter o evento do Horizon Arcade, que dá 3 pontos. Temos aqui Corrida Online, que vai dar um Camaro. Lembrando que chegou um Body Kit novo para outro modelo de Camaro que a gente tem no jogo, e nós vamos ter que testar ele. Temos aqui na sequência, 2 Eventos Labs, cada um dá 3 pontos. Na sequência, temos Radar de Velocidade, Área de Velocidade, Desafio de Drift. Cada um dá 2 pontos, e mais Super Wheelspin. Temos apenas 2 corridas. Uma corrida de velocidade, e outra corrida de rua. Cada uma dá 5 pontos, e um carro. Na sequência, dá para a gente ver aqui um desafio de tirar foto, que dá 2 pontos. Temos o modo Eliminador, que dá só 2 pontos, não vale a pena fazer. Colecionável, dá 3 pontos. Isso aqui é lá no estádio. Temos o modo Rivais, que é muito importante fazer, porque eles allen para todas as temporadas. E cada um dá 4 pontos. E nós temos os desafios adicionais, para quem tem a expansão de Rally, e a expansão da Hot Wheels, para quem quer mais pontos, mais fácil ainda. Essa aqui é a loja do Forza Tom. Fazendo os desafios do Forza Tom, você ganha Forza Points. E aqui tem a loja, onde você pode resgatar carros. Esses carros aqui não me interessam, porque são carros normais. Comenta aí o que você achou desse primeiro evento, eu gostei demais. Esse aqui é o evento de outono, que começa em outra quinta-feira. E nós temos 2 carros interessantes aqui. Um Chevrolet Nova 66, completando 20 pontos. E um Fire Braid 68, completando 40 pontos. Desafios do Forza Tom, Forza Tom diário. Corrida online vai dar um Corvette 2009. 2 Event Lab, 3 pontos. Temos um desbravador chatinho. E um radar de velocidade. Na sequência, temos aqui 3 corridas. Duas delas vão dar carros. E uma vão dar Super Wisp. E cada uma dão 5 pontos. Depois, temos aqui o desafio de caçar o tesouro. Temos um desafio de tirar foto. Temos um desafio do Horizon Open, que não é interessante. Modo rivais, eles se repetem. E temos os desafios aí, para quem tem as expansões. Essa aqui vai ser a loja desse evento. Não gostei da loja. Eu achei esse evento aqui bem legal. Eu gostei dos carros que vai ter lá. Comenta aí o que você achou desse evento aqui. Agora estamos no evento sazonal de inverno. Que vai dar um carro elétrico muito popular lá nos Estados Unidos. Mas eu não gosto. Eu quero mesmo esse Poniak GTO 69, completando 40 pontos. Desafio do Fosaton, desafio diário do lado. Corrida online vai dar 10 pontos. E um Dodge Viper 2008, carro excelente RWD. Dois event lab, cada um dá 3 pontos. Jogos da Playground dá 3 pontinhos. Eu acho muito pouco para evento online. Área de velocidade, 2 pontos. Área de drift e mais duas corridas no asfalto. Pelo menos isso. Temos a caça ao tesouro. Desafio de tirar foto. Na sequência, mais dois eventos online, que dá muito poucos pontos. Modo rivais se repete. E os dois eventos das expansões. Essa aqui é a loja, que vai dar um Mustang de drift. Se esse carro foi difícil de pegar, vale a pena. Se não, deixa aí. Temos ali o Muzzler, que é um carro muito apelão, classe S1. Vale a pena pegar se você não tem. Comenta aí o que você achou desse evento. Eu achei mais ou menos, porque eu não gosto de carro elétrico. Esse aqui é o último evento sazonal desse update. Que vai dar um carro reciclado do Horizon 4, o Russell Q1. Completando 20 pontos. Esse carro é muito apelão. E completando 40 pontos, um Continental 62. Temos os desafios do Fosaton, que dá 5 pontos. Desafio diário, que dá apenas 1 ponto. Na sequência, temos corrida online, que dá 10 pontos. E um Camaro 69. Um Event Lab, 3 pontos. Temos um Radar de velocidade, área de velocidade. Desbravador, cada um dá 2 pontos. E Super Whispin. Uma corrida ali vai dar 5 pontos. E um Corvette 2015 cansado. A outra corrida vai dar 5 pontos. E um Jeep. Temos o Horizon Tour, que dá 8 pontos. Vale a pena. Temos aqui uma Caça ao Tesouro, 3 pontos. Desafio de tirar fotos, 2 pontos. Rivais mensais. Evento das expansões. Essa aqui é a loja. O mais interessante aqui, para mim, é o Runge RS200, que dá para você fazer os desafios. Comenta aí, no geral, o que você achou desse update. Eu achei interessante. Melhor do que o anterior. Lembrando que nós vamos ter mais um pacote de DLC. Depois a gente vai falar sobre isso aqui. Eu gostei dos carros, no ponto de vista. Menos a caminhonete. Comenta aí o que você achou. Muita gente vai ficar bravo. Vão chegar para a gente novas rodas aí. Gostei muito dessa apresentação aqui. Dá para você ver os modelos que vão chegar para a gente. Temos mais 4 corridas que vão ser adicionadas na campanha e no Horizon Open. Mais importante ainda. Esse aqui vai ser o próximo update, que vai começar no dia 7 de dezembro. Onde a gente vai ter mais pistas novas e mais carros também. Comenta aí o que você achou desse update. Depois a gente vai falar sobre o Fosa Motorsport. Então já fica ligado no canal, já se inscreva para você não perder nada. E até o próximo vídeo.